Elis, olá, seja bem-vinda aqui ao programa Tempo Logente. Direto aí da redação, Elis, esse acidente preocupou, inclusive, pessoas próximas ao Gustavo Lima, porque havia um integrante da sua equipe dentro desse veículo. Por favor, as informações. É isso mesmo, René, o acidente deixou os fãs do sertanejo muito preocupados, até por se tratar de uma van de Gustavo Lima. A primeira impressão das pessoas é que ele poderia estar no veículo. Mas não. A van transportava ao todo 12 pessoas, todas elas da equipe técnica, porque a equipe de música já havia embarcado, inclusive também o Gustavo Lima. E o destino dessa van, René, era o aeroporto de Recife. Bom, essa van acabou capotando na BR-230, em Paraíba, após colidir contra um carro que estava na contramão. Das 12 pessoas que estavam no carro, apenas 4 tiveram ferimentos aí de maior proporção e foram levados também ao Hospital de Campina Grande. A gente vê nas imagens que assustam um pouco, né? Quando se trata de um acidente automotivo, porque ela ficou capotada. Então, a impressão que tem é que as pessoas ficaram muito machucadas. Mais de 12 pessoas, por sorte, 4 precisaram de atendimento médico. E hoje, a equipe do Gustavo Lima lançou uma nota de que as pessoas já haviam recebido atendimento, estavam bem e tinham sido liberadas do hospital. Por que essa van estava nesse trajeto? O Gustavo Lima fez um show em Patos de Paraíba no domingo à noite, ficou bastante preocupado com a equipe, mas prestou todo o socorro. O que a gente ainda não conseguiu apurar é por que esse carro estava na contramão, se de fato a pessoa estava embriagada, o que causou esse acidente automotivo. Mas é bem complicado, né? No trânsito, Renê, a gente tem que cuidar da nossa vida e da vida do outro. Um acidente que causou um susto, mas graças a Deus, todo mundo está bem. A informação mais importante, Elisa, é que não houve vítimas fatais. Mas a gente observa aí que o veículo ficou bastante danificado, inclusive essa cena do veículo virado de ponta cabeça é assustadora. É muito complicado, né, Renê? A gente fica pensando na situação dos familiares desses músicos, desses funcionários que sabem que eles estão nas estradas todos os dias e quem está na estrada acaba correndo esse risco, por conta da imprudência e da irresponsabilidade de outra pessoa, essa cena. A gente também vê a comoção da população que ajudou, parou ali na hora em que aconteceu o acidente, percebeu que o carro estava capotado e ajudou. Esse cuidado também das pessoas de ajudar as vítimas na hora do acidente também é muito importante para evitar as vítimas fatais. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros fala que não se pode mover a vítima, mas ao menos ajudar as pessoas que estavam em segurança e não tinham ferimentos a sair do veículo, né? Obrigado, Elisa. Elisa, nós vamos falar agora de um caso, porque a gente sabe que o Brasil vive um período aí com um elevado índice de desemprego e uma jovem, no primeiro dia de emprego, estava obviamente feliz, era o primeiro dia dela no trabalho, durante um assalto morreu no Distrito Federal. Você já vai trazer informações sobre isso? Eu vou voltar agora na redação com a nossa repórteres, no país onde nós temos um alto índice de desemprego, uma jovem que estava no primeiro dia de emprego, perdeu a vida. Nós temos a imagem, por favor? Esse é o momento em que esse rapaz, esse é o suspeito, à direita da imagem, ele circula ali, aquele carrinho, né? Provavelmente de alimentos. E essa moça, ela estava sentada ali, bem próxima ao local do trabalho. Primeiro, uma das pessoas ali foram rendidas, a gente observa, com as mãos para cima. E agora a gente tem o clarão da arma, olha só, Elis. O clarão da arma, olha, é uma covardia, porque ela estava sentada. E depois dos tiros, ela se levanta, provavelmente para buscar socorro, mas ela acaba caindo. Esse é o momento em que ela cai. Isso aconteceu ontem, dia 20, as câmaras de segurança registraram o horário e a data por volta de 22 horas e 10 minutos. Uma jovem, Elis, que não voltou para casa. Por favor, o que foi que aconteceu? Infelizmente, uma jovem de apenas 27 anos, né, Renê? Natália Joaquim Boitrago. Ela, como você disse, estava no primeiro dia de trabalho e o que ela não imaginava é que o primeiro dia de trabalho, que tinha motivo para ser alegria, seria o dia da sua fatídica morte, infelizmente. Como aconteceu? O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi filmado pelas câmeras de segurança, como você disse, e na imagem é possível ver que tem um homem que se aproxima. A ação foi feita por dois criminosos. Ele chega, provavelmente, em um dos funcionários desse quiosque, aborda ele ali. E a Natália, como a gente vê, está sentadinha ali no canto da imagem, imóvel, sem mexer com ninguém, sem reclamar. Logo em seguida, ele dispara esse tiro em direção à jovem, um tiro a queima-roupa, que, como você falou, levanta e cai no chão. O pior é o motivo de tudo isso, né, Renê? Esses criminosos teriam abordado essas duas pessoas, a Natália e esse funcionário, para roubar o celular das vítimas. E ainda ele tentou roubar o carrinho de cachorro quente, mas não conseguiu. Um dos criminosos foi preso dez minutos depois desse latrocínio. Por sorte, a polícia agiu rápido e o outro, infelizmente, fugiu. E ela não resistiu aos ferimentos. Nem chegou a ser atendida, a ser levada para o hospital, porque quando o socorro chegou, já constatou a morte. Agora, o questionamento que fica é que, mesmo com as câmeras de segurança, mesmo sendo um local movimentado, com muitas pessoas que pudessem ser testemunha, não inibiu a ação do criminoso. Não bastava tirar os pertences da vítima, ainda tinha que matar a vítima, assim, a queima-roupa. A que ponto nós vamos parar, né, Renê, nesse Brasil de total insegurança? Nem mesmo durante o trabalho a pessoa está livre de uma situação dessas, infelizmente. Agora, o que leva uma pessoa a querer roubar um carrinho de cachorro quente? É a primeira vez que eu ouço isso e tirar a vida, brutalmente, de uma jovem aí, 20 e poucos anos, não é isso, Elissa? 27, bem jovem, né? 27 anos, 27 anos no primeiro dia de trabalho e, infelizmente, como você colocou, também o último. Imagina a família dessa jovem, por volta de 10 da noite, daqui a pouco receberam a notícia de que a jovem havia sido morta. Morta como? Ela saiu para trabalhar. Morta por um criminoso que tentou roubar aí o carrinho de cachorro quente. Olha, é realmente lamentável. São cenas, infelizmente, Elissa, da série da vida real e que tem também mostrado aí o que muitas pessoas estão passando, essa total insegurança no Distrito Federal. Exatamente, né, Renê? Como você disse, a pessoa nem reagiu, estava sentada e sofreu esse furto. Isso aconteceu no Distrito Federal, mas eu lembrei aqui de uma notícia que a polícia soltou recentemente no segundo semestre aqui em São Paulo, que só a cidade de São Paulo, Renê, registra por dia 800 ocorrências de roubo e furto de celulares aqui na capital. E que isso é um número absurdo e representa mais de 80% das ocorrências do Estado. Aqui na capital a gente também tem esse medo, né? Tem gente até que faz seguro de telefone, de medo de roubar o aparelho, mas nessas horas o importante é entregar o que tem, porque o bem material depois a gente conquista e preserva a vida, mas infelizmente a Natália não teve essa chance, né? Nem de entregar o bem material e a gente pode ver também nas imagens que ela não tem muita reação, né, Renê? Tem pessoa que é assim, na hora de uma situação dessas não consegue reagir, ela fica sentada, não reage, não se move e mesmo assim foi alvo do criminoso, um absurdo. O bom é que a polícia foi efetiva, né, uma polícia que estava ali numa ronda ostensiva no bairro, teve uma movimentação dos moradores que já ligaram pra polícia assim que viram a situação e ele não foi muito longe, foi pego e está preso, vai ter que pagar pelo que ele cometeu, né? Verdade, Elis. Infelizmente a Natália não volta pra casa. Obrigado, Elis, pelas informações sempre precisas e atualizadas, direto aí da redação. Obrigado. Obrigado.